Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer o nosso vídeo de favoritos do mês com os melhores produtos que eu utilizei no meu cabelo esse mês de janeiro, né? Muita coisa boa aí que eu vim utilizando, algumas coisas já liberei resenha, outras estou testando, né? Comecei a testar aí pra liberar resenha pra vocês agora em fevereiro. Se tu gosta então desse tipo de vídeo, né? Já deixa aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir o nosso vídeo de hoje. Então, né gente, mês de janeiro foi mês de trazer resenha aqui pro canal, então eu não variei muito nos produtos, né? Geralmente, utilizava um produto, ficava mais naquele, porque eu gosto de testar mais vezes antes de trazer resenha. Mas tem algumas coisinhas que eu vim conhecendo e que eu vou liberar resenha pra vocês em fevereiro. Muita resenha atrasada, diga-se de passagem, mas vou tentar liberar aí dentro das possibilidades, né gente? Porque eu gosto de testar realmente, é uma coisa minha, eu gosto de testar mais vezes um produto antes de liberar resenha, até porque eu sou bem indecisa, então até que eu tenha certeza é preciso que eu utilize o produto um pouco mais de vezes. Mas enfim, vou começar então trazendo pra vocês os shampoos. Vou começar com um único produto que vai ser reprovado do mês de janeiro, que é esse shampoo aqui da linha Blonde Life da Joico, tá? É uma linha voltada pra cabelos descoloridos e coloridos, que tem a intenção de deixar o nosso cabelo mais brilhoso, com aspecto mais jovem, mais saudável. E é um shampoo que é perolado, tá? Então, nem imaginei que ele fosse ser tão limpante assim, é proibido pra técnica de low pull, tá? Mas é um shampoo que limpa demais os cabelos, limpa que tu sente aquele cabelo cantando, cabelo áspero, cabelo embaraça também, com bastante facilidade. Um shampoo que eu não gostei muito, não seria um shampoo que eu investiria, por exemplo, na embalagem maior pra utilizar no meu cabelo. E nem recomendo pra quem tem o cabelo mais seco, mais ressecado, pra ser utilizado em um pós-descoloração, por exemplo, um pós-coloração, ou pra ser utilizado diariamente, porque ele promove uma limpeza realmente mais profunda. Seria mais pra você utilizar quando o seu cabelo estivesse mais oleoso, mais sujo, e quisesse aquela higienização realmente mais profunda, porque mesmo que ele faça isso, ele realmente limpa muito bem, mas ele embaraça demais. Eu acho que a gente tem shampoos que conseguem limpar bem, sem embaraçar e sem deixar o cabelo com aspecto tão áspero, tão, sabe, limpo demais, que esse shampoo aqui deixa no cabelo. Então, por esse motivo, é um reprovado aí do mês de janeiro, e vai ser o único reprovado, tá? Graças a Deus, a maioria dos produtos que eu utilizo no meu cabelo, eu gosto bastante do resultado. E o próximo shampoo que eu venho trazer pra vocês, é um shampoo que, inclusive, saiu resenha da linha esse mês, resenha completíssima aí, que é o shampoo da linha Gênesis, da Kerastase. Esse aqui é a versão pra cabelos mistos e oleosos, inclusive, é uma excelente opção de shampoo pra esse tipo de cabelo, né? Que é aquele tipo de shampoo que consegue higienizar muito bem, sem ressecar, sem embaraçar, sem agredir os nossos fios. Tem realmente um resultado maravilhoso, então esse aqui vai entrar nos nossos aprovados aí de janeiro, com certeza, uma excelente opção aí pra quem procura esse tipo de shampoo. Outro shampoo que eu também utilizei esse mês, shampoo e condicionador, é essa linha aqui da Anitta, que é a Vegan Repair, e é um resultado de shampoo bem delicado e um condicionamento maravilhoso, bem emoliente, o cabelo fica bem sedoso, bem deslizante. Então essa duplinha aqui vai entrar nos nossos aprovados de janeiro, tá? Nem tava dando tanta expectativa pra esses produtos, mas realmente conseguem trazer um excelente resultado. O shampoo é um shampoo bem delicado, aquele tipo de produto, né, que tu pode utilizar diariamente, mesmo que você tenha o cabelo bem ressecado, porque ele vai conseguir promover uma higienização muito delicada, muito suave nos cabelos. E o condicionador é um condicionador desmaia-fios, bem condicionante, deixa o cabelo bem emoliente, bem deslizante, com um toque super agradável, inclusive dá pra utilizar só os dois, e tem um excelente resultado aí de acabamento final nos cabelos. Com certeza, aprovadíssimos aí do mês de janeiro. E agora passando para os tratamentos, né, gente, que é uma coisa que eu sou apaixonada, um que vai entrar nos nossos aprovados é a máscara da linha Blonde Life da Joico. Enquanto o shampoo acabou me decepcionando um pouco, essa máscara eu já conheço, né, tem resenha, inclusive, dela aqui no canal. É uma máscara que continua, tipo, suprindo todas as minhas expectativas, ela traz uma hidratação maravilhosa, é um tratamento que eu recomendo pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, porque ela consegue hidratar, reparar, nutrir os nossos cabelos, trazer um tratamento completo aí pros fios. Essa aqui é liberada pra técnica de low pull, aprovadíssima aí do mês de janeiro, recomendo demais. Inclusive, esses meses ela ficou entrando em promoção aí, tava saindo com um preço muito bom. É uma máscara que se você vira pra um preço bom, gente, vale muito a pena o investimento, é certeza de um tratamento de qualidade. Outra que eu venho trazer pra vocês é que saiu resenha recente, é a máscara da linha Semidilino da Alphaparf, essa aqui é a versão smooth, né, que é pra deixar o cabelo mais alinhado, controlar o volume. É uma máscara puramente hidratante, que eu amo, que traz um resultado incrível, deixa o cabelo realmente bastante maleável, bastante sedoso, com toque super agradável. Então também vai entrar aí nos nossos aprovados, aprovadíssima, diga-se de passagem. Outra máscara que eu venho trazer pra vocês como aprovado é essa máscara aqui da linha Suplemento Power Hair da Mutare, que inclusive é a máscara que eu tô utilizando hoje no meu cabelo, tá? Um tratamento que vai repor os nutrientes que o nosso cabelo perdeu. Ela tem proteína do trigo na composição, tem creatina, colágeno hidrolisado, tutano vegetal, enfim, traz esse resultado de reparação, sem deixar o cabelo rígido, sem deixar o cabelo com toque ruim de sentir. Ao mesmo tempo que ela repara, ela também dá uma maleabilidade, macia, sedosidade. Uma máscara que trata e condiciona muito os nossos cabelos. Então também vai entrar nos nossos aprovados aí do mês de janeiro. Outra máscara que eu também venho trazer pra vocês e que eu trouxe resenha também, e que com certeza é uma aprovadíssima, é a máscara da linha Vitamino Color da L'Oreal Profession, né? É uma máscara também liberada aí pra técnica de low pool. Tem uma textura em gel que dá a impressão que vai ser uma hidratação leve, mas não, tá? É uma hidratação maravilhosa, aquele tipo de máscara que ajuda muito a controlar o frizz, que também tira aquele efeito armado do cabelo, doa muita maciez, maleabilidade, um brilho incrível, com certeza. Um tratamento maravilhoso que eu acho que vale super a pena o investimento e que também é aprovado aí do mês de janeiro. E esse mês de janeiro só tivemos tratamentos maravilhosos, gente. Outra máscara que inclusive já é conhecida, antiga aqui do canal, mas foi reformulada, né? Essa máscara aqui da Lola Cosmetics. Eu voltei a utilizá-la no meu cabelo, tenho que utilizar ainda de nutrição e de reconstrução. A hidratação era favoritaça, ficou favoritaça da minha vida aí por muitos anos e ela ainda continua maravilhosa. Pra mim ainda é uma hidratação bem condicionante, que deixa o cabelo molinho, soltinho, macio, sedoso. Acho que vale demais a pena o investimento, tá? Se você tá com o cabelo bem seco, aquele cabelo sem balanço, sem maleabilidade, com certeza uma excelentíssima opção. Incrível, incrível, apaixonado. O resultado dela é realmente fantástico. Aprovadíssima aí do mês de janeiro. Outra que já é amor da vida, é a máscara da linha Gênesis da Kerastase. É um tratamento que vale todos os centavos. Se você puder investir, invista, que é a certeza de estar investindo em um tratamento de qualidade. Que além de tratar também embeleza os fios, que doa maciez, sedosidade, que doa corpo aos cabelos. Que à medida que tu vai utilizando com mais frequência, tu vai sentindo esse resultado de fortalecimento dos fios. Ajudando a combater a quebra capilar e também trazendo esse resultado de hidratação. Uma ação desmaia-fios que eu sou apaixonada. Todas essas máscaras aqui que eu trouxe pra vocês têm essa característica de trazer uma ação desmaia-fios. Que é deixar o cabelo mais molinho, mais soltinho, mais emoliente, com toque super agradável de sentir. Gênesis da Kerastase, com certeza, favoritaça aí do mês de janeiro. E um tratamento reconstrutor, né? Porque nem somente de hidratação a gente vive uma reconstrução maravilhosa. Que traz um resultado esplendoroso pros meus cabelos, que eu recomendo demais. Pra quem tem um cabelo bastante fragilizado, poroso, elástico, emborrachado. É esse kitzinho aqui da Karol Kiyoko, em collab com a Left Cosméticos. Em especial o gel reconstrutor, que traz um tratamento fantástico. Com certeza, o melhor tratamento nacional pra reconstrução em cabelos extremamente danificados. Que eu já utilizei no meu cabelo. E utilizado em conjunto com a máscara, essa linha, né? Consegue trazer ao mesmo tempo que consegue trazer esse resultado de reparação, de resistência, de cabelo encorpado. De controle de alta porosidade também traz maleabilidade, macia, sedosidade, um cabelo deslizante. É uma linha que doa muito brilho pros cabelos, muito corpo. É cabelo engrossado, cabelo reconstruído, cabelo fortalecido. Então, com certeza, favoritaço aí de janeiro. E acidificantes que eu venho trazer pra vocês, venho trazer dois que são muito bons. Uma excelente opção, com preços mais acessíveis aí. Pra quem quer um produto pra ajudar a alinhar a fibra capilar, alinhar a cutícula capilar. Deixando o cabelo bastante brilhoso, sedoso, com um toque bem deslizante. Infusão 2.0, né? Acidificante, controle de porosidade aí. Da Ouid Care, que é maravilhoso. Ação desmaia-fios, deixa o cabelo muito molinho, muito desmaiado, muito derretido. E o outro é o selante acidificante anti-emborrachamento da Eico. Que também traz um resultado bem semelhante a esse aqui da Ouid Care. Só que com o valor mais acessível. Pelo menos aqui na minha cidade, ele tem um valor mais acessível do que o da Ouid Care. Os dois conseguem trazer um resultado de alinhamento aí da fibra capilar. Deixar o cabelo bem deslizante. Os dois tem ação desmaia-fios. Deixa o cabelo bem molinho. São indispensáveis pra você que tá com o cabelo áspero. Aquele cabelo que fica muito embaraçado após uma coloração. Quando você utiliza um shampoo também que deixa o cabelo muito embaraçado. São dois produtos que você vai aplicar no seu cabelo. Eles vão deslizar, desembaraçar, condicionar. E deixar o cabelo extremamente molinho. Com um toque super agradável de sentir. Então são favoritos também aí do mês de janeiro. E agora a gente vai passar para os nossos finalizadores, tá? Como eu falei pra vocês, não tivemos tantos tratamentos assim mês de janeiro. Se a gente for comparar com outros meses que eu saio utilizando tudo que chega aqui em casa, né? Mas enfim, gente. O finalizador que eu venho trazer pra vocês é esse aqui da linha Suplemento Powerhead da Mutare. Que é o finalizador que eu venho utilizando atualmente. E vem dando pra eu deixar o meu cabelo secar naturalmente. Porque ele consegue dar um bom acabamento aí pros cabelos. Mesmo quando eu quero o cabelo mais definido. Ou como no caso de hoje, quando eu não quero o cabelo tão definido assim. Pouquinha quantidade, tu deixa o cabelo com as ondas mais abertas. Mais quantidade, tu deixa o cabelo mais definido. E ele traz um acabamento muito bom pros cabelos. Controlando o frio, deixando o cabelo bem brilhoso. Com um toque super agradável. Tô com um cabelo aqui de dois dias de só de exercício, né? Nem era pra isso acontecer. Era pra que o cabelo tá limpo. E ainda assim, ele consegue deixar o cabelo com um aspecto muito agradável. Então esse aqui vai entrar como aprovado do mês de janeiro. É um produto que eu venho gostando. Que não pesa os meus fios. Que é uma coisa bem difícil quando se trata de produto aí pra definição dos meus cabelos, né? Pra finalizar o cabelo e deixar ele secar naturalmente. Outro produtinho que eu venho trazer pra vocês agora, passando para os nossos óleos finalizadores. Um que é favorito, gente. Favoritaço aí da vida. Nem somente de janeiro. Esse óleo aqui da linha Precious Nature é um óleo maravilhoso. Bem potente, bem denso, bem concentrado, bem nutritivo. Pra cabelos muito ressecados. Cabelos grossos, armados. Pra você que quer domar os fios. Com certeza é uma excelente opção. Então, favoritaço aí do mês de janeiro. Outro que é maravilhoso, que eu venho amando, utilizando meu cabelo. Esse aqui eu vou liberar resenha em breve, muito em breve pra vocês. É o óleo da linha Blonde Life, da Joico. Ele tem uma textura mais siliconada, um óleo mais pesadinho também. Que doa muito brilho, muita maciez. É um óleo que eu recomendo demais pra quem tem descoloração no cabelo. Pra quem tem luzes, mechas. Porque é um óleo que vai nutrir, que vai deixar teu cabelo macio. E vai deixar teu cabelo extremamente brilhoso. Eu amo muito. O acabamento que ele dá pro cabelo é simplesmente excepcional. Então, com certeza, favoritaço aí do mês de janeiro. E é isso, né, gente. Esse é o vídeo de hoje. Esses são os meus produtos favoritos, né, que eu utilizei no meu cabelo esse mês que se passou. Comenta aqui pra mim, você que já utilizou esses produtos, quais resultados, né, eles trazem pro cabelo de vocês. Se vocês gostam, se vocês não gostam tanto assim. Nesse mês de janeiro, graças a Deus, só tivemos um reprovado, que é o shampoo da linha Blonde Life, da Joico. É, eu não sou muito de utilizar... Dificilmente eu utilizo o produto e não dá certo com o meu cabelo, tá? Porque como eu tenho o cabelo muito danificado, tudo que eu aplico nele, ele traz aí um excelente resultado. Ele só agradece. Mas, enfim, né, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de sair sem desavaliar, deixar aquele joinha maroto, que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Um super beijo e até a próxima.